O que é que vocês querem ver? 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 Ei, 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 ei Aê Esse é Saitama, então sai e toma O saco na tua látua, você entra em coma Não adianta, bota a mão na cara, você beija-lona Dando um cristal e você não tem diploma Cada panchinha vai causando um hematoma É que você não rima bem, você entra em coma Como eu já disse, hoje vai ser vice Mas você não causa estresse, essa é minha tisse Você vai tentar comigo, sou seu inimigo Sei que hip hop você não entende o artigo Eu já rimei contigo e figurou um dois a zero E hoje isso nada menos eu espero Porque eu tô preparado pra te bater Eu sei que você não sabe mandar um R.A.P Eu já mandei três fontes, vou dizer Você não vai mandar uma, então tem certeza que vai perder Eu faço rima bem e nem à toa Leg, você sabe que eu pego o mic e represento minha coroa Você vai tentar contra, mano, nem à toa Pra você me ganhar nesse fome, cara é coroa Ju, como é que eu faço rima de verdade E como eu te mostro que serão tem qualidade Você tá tudo arrumadinho, cheio de vaidade Mas hoje eu vou te bater, mano, e você apanha de verdade Eita, se fosse comigo eu não deixei Saitama no direito de resposta O que é que vocês querem ver? Só que eu Rapaziada, o que acontece aqui? O que acontece aqui? Duelo de MC O que acontece aqui, rapaziada? Duelo de MC Tá de sacanagem Você foi de um Vinicius Vou demonstrando, fazendo aqui Que é um artigo Sai ligado, mano Eu vou fazendo aqui Demonstrando Porque isso aqui é só a peripécia Você pode ser muito alto Que pena pra você aqui Não tem muita pouca ideia Tá de sacanagem, mano Vou demonstrando, fazendo aqui Sempre improvisando E tipo assim, irmão Há sem drama E o seu chinelo Que parece que é prova Vem que a terra é plana Tá de sacanagem Aqui eu faço free Vou demonstrando Porque aqui eu sou MC Você pode ter um pensamento abstrato Eu sou o Van Gogh Aqui no meu improvisado Eu sou tipo Van Gogh No meu improvisado Eu insisto Já que é Van Gogh A plateia faz o grito Tipo assim, irmão É história Inter natura Se você não tem Porque você não tem da cultura Eita Primeiro round Chapaquete naquelas coisas, mano Mas vocês já sabem Gritou paulo Grita porra É aquela história Tá ligado Do meu lado direito Eu tenho um Vinicius MC Barulho só pra quem achou Que foi Vinicius MC, família É isso Mas do meu lado esquerdo Eu tenho o Saitama Barulho só pra quem achou Que foi o Saitama, família Jurados 3, 2, 1 Vinicius MC 1 a 0 Solta DJ DJ Kroos Você é fraco, mano Você é sua escora Ele falou Saitama E me deu a vitória Aí é foda no amigo Tu vai entender isso Vou demonstrando Fazendo Porque aqui é o sulício Tá ligado, mano? Demonstrando aqui na rima Vou demonstrando Então fica na disciplina Até porque, irmão É tipo o Saitama Eu vou te matar Diploma é só pro Sócrates Tá ligado, mano? Demonstrando assim Vou destruir do início até o fim Até porque, irmão Você não me atacou Então vou demonstrando aqui Porque é sem caô E já porque, irmão Aqui é só um passo Você gostou de gigante Eu sou gigante de aço Tá ligado, mano? A mente é metal Vou demonstrando Fazendo Aqui ilustrou o metal Até porque, você pra mim É esquisito É tipo o gato de story Tu tá morto Tu tá vivo Tá ligado, você vai entender Vou demonstrando Fazendo Porque isso aqui é a lei Eu sei que você é maneiro É meu amigo Nem mais eu vou chegar Porque corre pedido Eita Se fosse comigo Eu não deixava, rapaz E que eu leva a ele Vinicius no Direto de Resposta O que é que vocês querem ver? Só que Solta, DJ Kroos Nós corremos da polícia Mesmo sem ter traficante Pra não escorrer Só que Ele julga o traficante Mas nos mãos ignorantes O que a mídia quer ver? Só que Você falou que eu não te bati Mas fico suave Que eu já coloquei pra fazer frio Menor Não te ataquei Mas sem problema O 20 te bateu Tanto que eu até senti pena Leque Você até falou do meu chinelo Sei que você nunca escutou Djonga na parada Eu tô de chinelo E esse cara tá de treino Mano É o que você Calça que te traz caminhada Entende? Que se eu tô na pista Cê se esconde Já era nem meu mano Eu fico calmo Cico monge Mano Cê não Vou rimar nenhuma Voz a zero de novo Então tenta acostuma Você tá ligado Eu sou logo Igual Cuma Cê vai tentar contra mim Depois dessa Cê vira espuma Tipo lá da praia Mano Tá pensando o que? Depois dessa daqui Você vai ver o arame Eu falei que Você vira espuma Mas isso é correnteza E chega e te engolir No tsunami Faço hip hop de verdade Cê vai tentar contra Mano Eu vou fazer Cê vira biscoito Você tá com a camisa De 72 Mas meu hop nasceu Foi em 1998 Eita Barulho pra essa batalha Família Família Batalha nenhuma Termina em silêncio Família Máximo respeito Aos MC Vocês ouviram a rima Dos MC Gritou pra um Grita pro outro E do meu lado esquerdo Eu tenho o Saitama Barulho só pra quem Achou que foi o Saitama Família Sem desmerecer Ninguém família É isso Do meu lado direito Eu tenho o Vinicius MC Barulho só pra quem Achou que foi o Vinicius Jurados 3, 2, 1 Caralho 2 a 5